Atenção, gente, condutores, viu? O Detran de Mato Grosso do Sul alterou o processo para solicitar a alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A partir de agora, o pedido não poderá mais ser feito pela internet. A reportagem é do Sidney Cardoso. Antes, a solicitação de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, podia ser feita totalmente online. Mas uma nova medida alterou o procedimento. Agora é necessário que o motorista agende presencialmente atendimento na unidade do Departamento de Trânsito do Detran, antes de dar continuidade ao processo. Segundo o Detran de Mato Grosso do Sul, essa mudança foi feita para reforçar a segurança na solicitação de dados na CNH. Esse novo processo vai ajudar também a evitar fraudes. Em Campo Grande, uma pessoa relatou que procurou a agência após solicitar a alteração de dados pelo site e pediu a renovação via CNH Ágil, mas os dados foram impresos, errados no documento. O diretor de habilitação do Detran, Luiz Fernando Ferreira, explica que para evitar erros e fraudes, foi criada uma autorização especial para solicitações de alteração de dados importantes. Por questão de segurança, a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, não permite que essas alterações sejam feitas de forma simples, de forma sistêmica. Então, para dar um exemplo, é possível que o Detran consiga alterar três letras de um nome, pode acontecer um erro, pode incluir ou excluir um sobrenome, sem necessidade de autorização especial. Qualquer alteração que seja diferente dessa, é preciso uma autorização especial da Senatran. Essa alteração, autorização especial, é feita através de um sistema específico, liberado para poucos servidores do Detran, normalmente para o coordenador do RENACH, mas uma ou duas pessoas apenas que têm esse acesso. Para solicitar alteração de dados, o condutor precisará apresentar um documento de identificação com foto, no ato do pedido na agência. Após isso, o Detran solicitará à Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, autorização especial para que o pedido possa ser efetivado e a alteração conte na CNH. O agendamento presencial é necessário para fazer uma alteração de dados, porque são um dado importante que vai ser mudado na Carteira Nacional de Habilitação, que equivale a um documento de identidade. Então, qualquer dado identificador do condutor tem que ser apresentado um documento que possa comprovar essa alteração. Então, não há um problema de sistema, não é um problema que mudou, é por questão de segurança devido a fraudes que ocorriam anteriormente. Quem deseja solicitar a alteração de dados na CNH deve procurar uma agência do Detran. O serviço precisa ser realizado presencialmente e não pode ser alterado digitalmente pelo motorista.